Segundo Crônicas, Capítulo 4 Também fez um altar de metal de vinte côvados de comprimento, de vinte côvados de largura e de dez côvados de altura. Fez também o mar de fundição de dez côvados de uma borda até a outra, redondo, e de cinco côvados de altura. Cingia-o ao redor um cordão de trinta côvados, e por baixo dele havia figuras de bois que cingiam o mar ao redor, dez em cada côvado, contornando-o. E tinha duas fileiras de bois, fundidos juntamente com o mar, e o mar estava posto sobre doze bois, três que olhavam para o norte, três que olhavam para o ocidente, três que olhavam para o sul, e três que olhavam para o oriente. E o mar estava posto sobre eles, e as suas partes posteriores estavam todas para o lado de dentro. E tinha um palmo de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, ou como uma flor de lis, da capacidade de três mil batos. Também fez dez pias, e pôs cinco à direita e cinco à esquerda, para lavarem nelas. O que pertencia ao holocausto, o lavavam nelas, porém o mar era para que os sacerdotes se lavassem nele. Fez também dez castiçais de ouro, segundo a sua forma, e pô-los no templo, cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez dez mesas, e pô-las no templo, cinco à direita e cinco à esquerda. Também fez cem bacias de ouro. Fez mais o pátio dos sacerdotes, e o grande átrio, como também as portas para o pátio, as quais revestiu de cobre. E pôs o mar ao lado direito, para o lado do oriente, na direção do sul. Também Irão fez as caldeiras, as pás e as bacias. Assim acabou Irão de fazer a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As duas colunas, os globos e os dois capitéis, sobre as cabeças das colunas. E as duas redes, para cobrir os dois globos dos capitéis, que estavam sobre a cabeça das colunas. E as quatrocentas romãs, para as duas redes. Duas carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os dois globos dos capitéis, que estavam em cima das colunas. Também fez as bases, e as pias pôs sobre as bases, um mar e os doze bois debaixo dele. Semelhantemente, as caldeiras, as pás, os garfos e todos os seus utensílios, fez Irão a Biú, ao rei Salomão, para a casa do senhor, de cobre polido. Na campina do Jordão, os fundiu o rei, na terra argilosa, entre Sucote e Zeredá. E fez Salomão todos estes objetos, em grande abundância, que não se podia averiguar o peso do cobre. Fez também Salomão todos os objetos que eram para a casa de Deus, como também o altar de ouro e as mesas, sobre as quais estavam os pães da proposição. E os castiçais com as suas lâmpadas de ouro finíssimo, para as acenderem segundo o costume, perante o oráculo. E as flores, as lâmpadas e os espiritadores eram de ouro, do mais finíssimo ouro. Como também os apagadores, as bacias, as colheres e os incensários de ouro finíssimo. E quanto à entrada da casa, as suas portas de dentro do lugar santíssimo e as portas da casa do templo eram de ouro. Segundo Crônicas, Capítulo 5 Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos e polos entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no sétimo mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas os fizeram subir. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel que se tinha reunido com ele diante da arca, sacrificaram carneiros e bois que não se podiam contar, nem numerar, por causa da sua abundância. Assim trouxeram os sacerdotes a arca da aliança do Senhor ao seu lugar, ao oráculo da casa, ao lugar santíssimo, até debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam ambas as asas sobre o lugar da arca, e os querubins cobriam por cima a arca e os seus varais. Então os varais sobressaíam para que as pontas dos varais da arca se vissem perante o oráculo, mas não se vissem de fora. E ali tem estado até ao dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma senão as duas tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que saindo, os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram sem respeitarem as suas turmas, e os levitas que eram cantores, todos eles de Asaf, de Eman, de Gedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino com símbolos, com saltérios e com arpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até cento e vinte sacerdotes que tocavam as trombetas. E aconteceu que, quando eles uniformemente tocavam as trombetas e cantavam, para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, Porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem a saber, a casa do Senhor, e os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar, por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas, Capítulo 6 Então falou Salomão, O Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te tenho edificado uma casa para morada, e um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o seu rosto, e abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E ele disse, Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi meu pai, e pelas suas mãos o cumpriu, dizendo, Desde o dia em que tirei a meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome. Nem escolhi homem algum para ser líder do meu povo Israel. Porém escolhi a Jerusalém para que ali estivesse o meu nome, e escolhi a Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Também Davi meu pai, teve no seu coração o edificar uma casa ao nome do Senhor Deus de Israel. Porém o Senhor disse a Davi meu pai, Porquanto tiveste no teu coração o edificar uma casa ao meu nome, bem fizeste de ter isto no teu coração. Contudo tu não edificarás a casa, mas teu filho que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim confirmou o Senhor a sua palavra que falou, Porque eu me levantei em lugar de Davi meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como o Senhor disse, e edifiquei a casa ao nome do Senhor Deus de Israel. E pus nela a arca em que está a aliança que o Senhor fez com os filhos de Israel. E pôs-se em pé perante o altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos. Porque Salomão tinha feito uma plataforma de metal de cinco côvados de comprimento, de cinco côvados de largura, e de três côvados de altura, e a tinha posto no meio do pátio. E pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se em presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as suas mãos para o céu. E disse, Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus semelhante a ti, nem nos céus, nem na terra, que guardas a aliança e a beneficência aos teus servos que caminham perante ti de todo o seu coração. Que guardaste ao teu servo Davi meu pai o que tu pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor Deus de Israel, guarda ao teu servo Davi meu pai o que falaste, dizendo, Nunca homem algum será cortado de diante de mim que se assente sobre o trono de Israel, tão somente que teus filhos guardem seu caminho, andando na minha lei, como tu andaste diante de mim. E agora, Senhor Deus de Israel, cumpra-se a tua palavra que disseste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que os céus e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Atende, pois, a oração do teu servo e a sua súplica, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz perante ti. Que os teus olhos estejam dia e noite abertos sobre este lugar de que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo orar neste lugar. Ouve, pois, as súplicas do teu servo e do teu povo Israel que fizerem neste lugar. E ouve tudo o lugar da tua habitação, desde os céus. Ouve, pois, e perdoa. Quando alguém pecar contra o seu próximo, e lhe impuser juramento de maldição, fazendo-o jurar, e o juramento de maldição vier perante o teu altar nesta casa. Ouve, tu, então, desde os céus, e age e julga teus servos, condenando ao ímpio, retribuindo o seu proceder sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, dando-lhe segundo a sua justiça. Quando também o teu povo Israel for ferido diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem, e confessarem o teu nome, e orarem, e suplicarem perante ti nesta casa. Então, ouve, tu, desde os céus, e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna levá-los à terra que lhes tens dado, e a seus pais. Quando os céus se fecharem, e não houver chuva por terem pecado contra ti, e orarem neste lugar, e confessarem teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires. Então, ouve, tu, desde os céus, e perdoa o pecado de teus servos, e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que andem, e da chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Quando houver fome na terra, quando houver peste, quando houver queima de seara, ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, cercando-a algum dos seus inimigos, nas terras das suas portas, ou quando houver qualquer praga, ou qualquer enfermidade, toda oração, e toda súplica que qualquer homem fizer, ou todo o teu povo Israel, conhecendo cada um a sua praga, e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, Então, ouve, tu, desde os céus, do assento da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme a todos os seus caminhos, segundo conheces o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, a fim de que te temam, para andarem nos teus caminhos, todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro que não for do teu povo Israel, quando vier de terras remotas, por amor do teu grande nome, e da tua poderosa mão, e do teu braço estendido, vindo eles e orando nesta casa, então, ouve, tu, desde os céus, do assento da tua habitação, e faze conforme a tudo o que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e a fim de saberem que pelo teu nome, és chamada esta casa que edifiquei. Quando o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, pelo caminho que os enviares, e orarem a ti para o lado desta cidade que escolheste, e desta casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, desde os céus, a sua oração e a sua súplica, e faz-lhes justiça. Quando pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares diante do inimigo, para que, os que os cativarem, os levem em cativeiro para alguma terra, remota ou vizinha, e na terra para onde forem levados em cativeiro, caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro, a ti suplicarem, dizendo, pecamos, perversamente procedemos, e impiamente agimos, e se converterem a ti com todo o seu coração, e com toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os levaram presos, e orarem para o lado da sua terra, que deste a seus pais, e para esta cidade que escolheste, e para esta casa que edifiquei ao teu nome, ouve, então, desde os céus, do assento da tua habitação, a sua oração, e as suas súplicas, e executa o seu direito, e perdoa ao teu povo, que houver pecado contra ti, agora, pois, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos, e os teus ouvidos atentos, à oração deste lugar, levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, para o teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza, os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, sejam vestidos de salvação, e os teus santos, se alegrem do bem, ó Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido, lembra-te das misericórdias, de Davi teu servo. Marcos, capítulo 3 E outra vez, entrou na sinagoga, e estava ali um homem que tinha uma das mãos mirrada, e estavam observando-o, se curaria no sábado, para o acusarem, e disse ao homem que tinha a mão mirrada, levanta-te, e vem para o meio, e perguntou-lhes, é lícito no sábado fazer bem ou fazer mal, salvar a vida ou matar? E eles calaram-se, e olhando para eles em redor, com indignação, condoendo-se da dureza do seu coração, disse ao homem, estende a tua mão. E ele a estendeu, e foi-lhe restituída a sua mão, sã como a outra. E tendo saído, os fariseus, tomaram logo o conselho com os herodianos contra ele, procurando ver como o matariam. E retirou-se Jesus com seus discípulos para o mar, e seguia-o uma grande multidão da Galiléia e da Judéia, e de Jerusalém, e daí do Meia, e de além do Jordão, e de perto de Tiro e de Sidon. Uma grande multidão, que ouvindo o quão grandes coisas fazia, vinha ter com ele. E ele disse aos seus discípulos, que lhe tivessem sempre pronto um barquinho junto dele, por causa da multidão, para que o não oprimisse, porque tinha curado a muitos, de tal maneira, que todos quantos tinham algum mal, se arrojavam sobre ele, para lhe tocarem. E os espíritos imundos, vendo-o, prostravam-se diante dele, e clamavam, dizendo, Tu és o Filho de Deus! E ele os ameaçava muito, para que não manifestassem. E subiu ao monte, e chamou para si os que ele quis, e vieram a ele, e nomeou doze, para que estivessem com ele, e os mandasse a pregar, e para que tivessem o poder de curar as enfermidades, e expulsar os demônios. A Simão, a quem pôs o nome de Pedro, e a Tiago, filho de Zebedeu, e a João, irmão de Tiago, aos quais pôs o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, e a André, e a Filipe, e a Bartolomeu, e a Mateus, e a Tomé, e a Tiago, filho de Alfeu, e a Tadeu, e a Simão o Zelote, e a Judas Iscariotes, o que o entregou. E foram para uma casa. E afluiu outra vez a multidão, de tal maneira, que nem sequer podiam comer pão. E quando os seus ouviram isto, saíram para o prender, porque diziam, Está fora de si. E os escribas que tinham descido de Jerusalém, diziam, Tem Beuzebú, e pelo príncipe dos demônios, expulsa os demônios. E chamando-os a si, disse-lhes por parábolas, Como pode Satanás expulsar Satanás? E se um reino se dividir contra si mesmo, tal reino não pode subsistir. E se uma casa se dividir contra si mesma, tal casa não pode subsistir. E se Satanás se levantar contra si mesmo, e for dividido, não pode subsistir. Antes tem fim. Ninguém pode roubar os bens do valente, entrando-lhe em sua casa, se primeiro não maniatar o valente, e então roubará sua casa. Na verdade vos digo que todos os pecados serão perdoados aos filhos dos homens, e toda sorte de blasfêmias com que blasfemarem. Qualquer, porém, que blasfemar contra o Espírito Santo, nunca obterá perdão, mas será réu do eterno juízo. Porque diziam, Tenha espírito imundo. Chegaram então seus irmãos e sua mãe, e estando fora, mandaram-no chamar. E a multidão estava sentada ao redor dele, e disseram-lhe, Eis que tua mãe e teus irmãos te procuram, e estão lá fora. E ele lhes respondeu, dizendo, Quem é minha mãe e meus irmãos? E olhando em redor para os que estavam assentados junto dele, disse, Eis aqui, minha mãe e meus irmãos. Por quanto qualquer que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, e minha irmã, e minha mãe. Marcos, capítulo 4 E outra vez começou a ensinar junto do mar, e juntou-se a ele grande multidão, de sorte que ele entrou e assentou-se num barco sobre o mar, e toda a multidão estava em terra junto do mar, e ensinava-lhes muitas coisas por parábolas, e lhes dizia na sua doutrina, Ouvi, Eis que saiu o semeador a semear, e aconteceu que, semeando ele, uma parte da semente caiu junto do caminho, e vieram as aves do céu e a comeram, e outra caiu sobre pedregais, onde não havia muita terra, e nasceu logo, porque não tinha terra profunda. Mas saindo o sol, queimou-se, e porque não tinha raiz, secou-se. E outra caiu entre espinhos, e crescendo os espinhos, a sufocaram e não deu fruto. E outra caiu em boa terra, e deu fruto que vingou e cresceu. E um produziu trinta, outro sessenta, e outro cem. E disse-lhes, Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E quando se achou só, os que estavam junto dele com os doze, interrogaram-no acerca da parábola. E ele disse-lhes, A vós vos é dado saber os mistérios do reino de Deus. Mas, aos que estão de fora, todas estas coisas se dizem por parábolas, para que vendo, vejam e não percebam, e ouvindo, ouçam e não entendam, para que não se convertam, e lhes sejam perdoados os pecados. E disse-lhes, Não percebeis esta parábola? Como, pois, entendereis todas as parábolas? O que semeia, semeia a palavra. E os que estão junto do caminho, são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que foi semeada nos seus corações. E da mesma forma, os que recebem as sementes sobre pedregais, os quais, ouvindo a palavra, logo com prazer a recebem. Mas, não tem raiz em si mesmos. Antes são temporãos. Depois, sobrevindo tribulação ou perseguição por causa da palavra, logo se escandalizam. E outros são os que recebem a semente entre espinhos, os quais ouvem a palavra. Mas, os cuidados deste mundo, e os enganos das riquezas, e as ambições de outras coisas, entrando, sufocam a palavra, e fiquem frutífera. E os que recebem a semente em boa terra, são os que ouvem a palavra, e a recebem, e dão fruto, um a trinta, outro a sessenta, outro a cem por um. E disse-lhes, Vem por ventura a candeia para se meter debaixo do alqueire, ou debaixo da cama? Não vem antes para se colocar no velador? Porque nada há encoberto que não haja de ser manifesto, e nada se faz para ficar oculto, mas para ser descoberto. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. E disse-lhes, Atendei ao que ides ouvir. Com a medida com que medirdes, vos medirão a voz, e ser-vos-á ainda acrescentada a voz que ouvis. Porque ao que tem, ser-lhe-á dado, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E dizia, O reino de Deus é assim como se o homem lançasse semente à terra, e dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-se-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. E dizia, Aqui assemelharemos o reino de Deus, ou com que parábola o representaremos. É como um grão de mostarda, que quando se semeia na terra, é a menor de todas as sementes que há na terra. Mas, tendo sido semeado, cresce, e faz-se a maior de todas as hortaliças, e cria grandes ramos, de tal maneira que as aves do céu podem aninhar-se debaixo da sua sombra. E com muitas parábolas tais, lhes dirigia a palavra segundo o que podiam compreender, e sem parábolas, nunca lhes falava, porém tudo declarava em particular aos seus discípulos. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, Passemos para o outro lado. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava, no barco, e havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia. E ele estava na polpa, dormindo sobre uma almofada, e despertaram-no, dizendo-lhe, Mestre, não se te dá que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança, e disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tem desfé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Marcos, capítulo 5 E chegaram ao outro lado do mar, à província dos gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros, um homem com espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias, o podia alguém prender. Porque, tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços, e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre, de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e adorou-o, e clamando com grande voz, disse, Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo. Conjuro-te por Deus que não me atormentes. Porque ele dizia, Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe, Qual é o teu nome? E lhe respondeu, dizendo, Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte, uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo, Manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase dois mil, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos, fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram muitos a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoninhado, o que tivera a legião, assentado, vestido, e em perfeito juízo. E temeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhes o que acontecera ao endemoninhado, e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhe que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoninhado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse-lhe, Vai para tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decapolis quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. E passando Jesus outra vez num barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão, e ele estava junto do mar. E eis que chegou um dos principais da sinagoga por nome Jairo, e vendo-o, prostrou-se aos seus pés, e rogava-lhe muito, dizendo, Minha filha está moribunda, rogo-te que venhas e lhe imponhas as mãos para que sare e viva. E foi com ele, e seguia-o uma grande multidão que o apertava. E certa mulher, que havia doze anos, tinha um fluxo de sangue, e que havia padecido muito com muitos médicos, e despendido tudo quanto tinha, nada lhe aproveitando isso, antes indo a pior, ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão, e tocou na sua veste, porque dizia, Se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. E logo se lhe secou a fonte do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. E logo Jesus, conhecendo que a virtude de si mesmo saíra, voltou-se para a multidão e disse, Quem tocou nas minhas vestes? E disseram-lhe os seus discípulos, Vês que a multidão te aperta, e dizes, Quem me tocou? E ele olhava em redor, para ver a que isto fizera. Então a mulher, que sabia o que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, e prostrou-se diante dele, e disse-lhe toda a verdade. E ele lhe disse, Filha, a tua fé te salvou. Vá em paz, e se curada deste teu mal. Estando ele ainda falando, chegaram alguns do principal da sinagoga, a quem disseram, A tua filha está morta, para que enfadas mais o mestre? E Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao principal da sinagoga, Não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago, e João, irmão de Tiago. E tendo chegado à casa do principal da sinagoga, viu o alvoroço, e os que choravam muito, e pranteavam. E entrando, disse-lhes, Por que vos alvoroçais e chorais? A menina não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Porém ele, tendo-os feito sair, tomou consigo o pai e a mãe da menina, e os que com ele estavam, e entrou onde a menina estava deitada. E tomando a mão da menina, disse-lhe, Talita comi, que traduzido é, Menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou, e andava, pois já tinha doze anos, e assombraram-se com grande espanto, e mandou-lhes expressamente, que ninguém o soubesse, e disse, que lhe dessem de comer.